A CIDADE NO BRASIL Nos dias de hoje, grande parte de nós passa metade das suas vidas à procura do parceiro sexual perfeito. Alguém que possa realizar todas as nossas necessidades românticas até que a morte nos separe. Mas nem sempre foi assim. Na antiga Grécia, o amor e o sexo raramente andavam de mãos dadas. Homens e mulheres levavam vidas muito separadas. Quanto muito eram inimigos que tinham de negociar cuidadosamente a relação entre eles. A noção de alegres passeios de família era um conceito que lhes era estranho. O normal era os homens gregos serem bissexuais. O sexo na Antiguidade Grécia e Roma No século V a.C., a Grécia era um mosaico de cidades-estado, pequenas e vulneráveis, que lutavam entre si pela supremacia. A lealdade dos habitantes de cada cidade era total. Os forasteiros eram vistos com suspeição. Em Atenas, ninguém podia exercer um cargo ou envolver-se na vida pública, a não ser que tivesse nascido e sido criado na cidade. Cada membro da família, mãe, pai, filha, filho, tinham um papel a desempenhar enquanto cidadão. No caso do pai, o lugar que lhe pertencia e onde deveria ser visto era no mercado, a Ágora, no centro da cidade, junto à Acrópole. Esta é a parte central da Ágora. Aqui neste lado era onde se encontrava a maioria dos edifícios municipais. James Davidson tem uma vasta obra literária sobre a vida sexual dos homens e das mulheres da Grécia Clássica. Este é o centro cívico de Atenas, que era completamente dominado pelos homens. Era aqui que vinham fazer negócios e conversar, mas também para se mostrarem. Era aqui que vinham para serem vistos com certas pessoas, para mostrarem os seus amigos e os seus aliados. Os homens eram criaturas públicas, enquanto as mulheres eram mais privadas, estavam confinadas ao espaço das suas casas. Em Atenas, os homens eram o rosto público do Estado, ao passo que as mulheres ficavam fechadas em casa. O que terá acontecido nesta sociedade para que houvesse esta cisão entre homens e mulheres? No ano 451 a.C., Péricles, um estadista ateniense, introduziu a definição legal de cidadania ateniense. Para se ser um verdadeiro cidadão, ambos os pais tinham de ser cidadãos. Eles estavam muito empenhados em garantir que os cidadãos produziam cidadãos, que não ocorriam casamentos misturados, por exemplo, com pessoas de Corinto ou de Esparta ou algo do género. E julgo que seria esse o principal motivo pelo qual as mulheres eram mantidas fechadas, com medo que cometessem adultério. Colocavam selos e ferrolhos nas nossas portas para nos guardarem, chegando mesmo a criar cães ferozes para manterem os adultros afastados. Os homens consideravam-se guardiães da castidade das mulheres. Segundo a lei ateniense, uma mulher era obrigada a ter um guardião masculino, ou o seu pai, ou o seu marido. Os homens gregos tinham uma necessidade arraigada de controlar as mulheres. Temiam a aparente capacidade ilimitada para o sexo das mulheres. Um homem ejaculava e o ato terminava. Para as mulheres parecia não haver fim. Possuíam uma energia sexual imensurável e, por conseguinte, atemorizante. Jarros de vinhos cheios aos pés das denserinas sustavam. As nossas mulheres deslizam num silêncio uma por uma, com laxívia entregando-se aos homens. A tragédia de Eurípides, as Bacantes, retrata de forma fria a paranoia masculina que se vivia na época. O medo de que as mulheres fossem animais sexuais, que, sem as restrições do casamento, dedicariam alegremente as suas vidas à ninfomania. Na peça, as Bacantes, as seguidoras do deus Dionísio, bebem até atingirem um estado de embriaguez. Saltam sobre o rei de Tebas, o único homem por perto na altura, e desmembram-no lentamente. As mulheres o lulavam. Uma levava um braço, outra um pé em decalçado. Esguarnecidas e níveis estavam as costelas. Com as ensanguentadas mãos, em jeito de bola, as carnes de penteu o arremessavam. A peça descreve uma sociedade que possuía noções fantasiosas e assustadoras acerca da sexualidade feminina. Assim que uma mulher se casava, o seu apetite sexual destrutivo era domado. Mas as raparigas jovens e virgens representavam um risco. A sua fome sexual ameaçava a pureza do sangue ateniense. Sue Blandell estudou a vida das mulheres na Grécia Clássica. Associada a esta noção de raparigas serem indomáveis, havia também a ideia de que, na puberdade em particular, as raparigas ficavam incontroláveis e invocavam-se razões fisiológicas para o justificar. Penso que a mais comum era a que dizia que, quando uma mulher começava a menstruar, se a boca do seu útero não fosse aberta ao ter sexo com um homem, o sangue menstrual não fluía facilmente para fora do seu corpo, podendo causar problemas terríveis. Temos dados de mulheres que, quando chegavam a esta altura das suas vidas, se atiravam para dentro de poços para se afogarem. O meu conselho é o de que, quando as virgens tiverem este problema, se casem o mais rápido possível. Se engravidarem, ficarão curadas. Os médicos escritores da altura aconselhavam as mulheres jovens que sofriam deste tipo de problema a casarem-se, porque as mulheres que praticavam sexo com os homens gozavam de melhor saúde do que aquelas que não o faziam. Ou seja, no geral, os homens eram a solução para os problemas das mulheres. A filha de uma família ateniense passava a sua curta infância, sabendo que seria casada assim que atingisse a puberdade. Para se prepararem para este momento, todas as raparigas ateniense tinham de participar num festival religioso, realizado aqui, em Brauron, a 38 quilómetros a este de Atenas. As raparigas, que chegavam a ter apenas 10 anos de idade, entravam no santuário agarradas aos seus brinquedos favoritos. Quando de lá saíam, era para serem casadas com homens muito mais velhos. Paula Perlman estudou os cultos femininos da Grécia Clássica e acredita que este festival reflete a ideia de que a sexualidade feminina precisava de ser controlada. Era uma forma de comemorar esta transição da infância para a idade adulta através de um ritual. E para as raparigas jovens, a idade adulta era um sinónimo de casamento e de produção de descendência ateniense. Platão escreveu que o útero era um animal inquieto. Era naturalmente seco e doloroso. A medicina grega acreditava que as mulheres eram levadas a procurar os fluidos sexuais dos homens de forma louca para aliviar esta dor. Apenas o casamento e a gravidez poderiam sossegar os seus desejos. Nesta cerimónia, as raparigas passavam de despreocupadas, brincalhonas e indisciplinadas a serem domadas e controladas através do casamento, através da instituição do casamento e depois através do ato fisiológico do coito. Em Brauron, as raparigas deixavam sua infância para trás. Tornavam-se mulheres, prontas para o casamento combinado que as aguardava em Atenas. Na cultura grega, mais do que qualquer outra, o casamento exigia a subjugação absoluta das mulheres. Na cerimónia do casamento, o noivo agarrava a jovem noiva pelo pulso, um gesto que sugeria mais o ato de rapto do que o de sedução. A tradição exigia que a rapariga devia demonstrar pesar quando era levada. Era o próprio ritual que reconhecia que o dia do casamento era um dos mais tristes na vida de uma mulher. Por fim, o casamento era consumado no momento em que a noiva entrava na sua nova casa. Uma vez aí, era afastada da sociedade. Tendo como único objetivo produzir rapazes do mais puro sangue ateniense. Contudo, para os filhos dos cidadãos de Atenas não existiam tais restrições. Os gregos costumavam dizer raparigas para o negócio e rapazes para o prazer. Ou seja, as mulheres serviam para engravidar, ter filhos e servir a família, e os rapazes dedicavam-se ao prazer. Os homens atenienses não esperavam amor, amizade e prazer sexual das suas esposas. Tais emoções só podiam ser conseguidas na companhia de outros homens. A Grécia Antiga foi a primeira civilização a aceitar abertamente o amor homossexual. O casamento tinha apenas um propósito, produzir crianças. Para obterem amor, companheirismo e possivelmente sexo, os homens tinham de procurar outros homens. Os ingredientes que compunham esta receita sexual estavam presentes desde os primórdios da cidade-estado de Atenas. Atenas tornou-se na primeira democracia do mundo, uma democracia que, por pouco, não o chegava a ser. Nos seus primeiros anos, em 514 a.C., um exército rebelde tomou o poder determinado a impor uma ditadura. Dois amigos salvaram a cidade, Armódios e Aristogitons. Enquanto os rebeldes marchavam em parada no recinto do mercado, Armódios e Aristogitons saltaram de entre a multidão e assassinaram um dos líderes rebeldes. Apesar de ambos os homens terem sido imediatamente mortos por guardas armados, o seu heroísmo acabou por devolver a democracia à cidade. Armódios e Aristogitons tornaram-se figuras de culto. Na Ágora, o centro da sociedade ateniense, foram erigidas estátuas em sua honra. Temos uma estátua da fundação da democracia que representa Armódios e Aristogitons que estavam unidos pelo seu amor e foi esse amor que lhes permitiu tomar uma posição tão corajosa e sacrificarem-se para o bem da cidade. Os dois heróis tornaram-se no modelo para a relação perfeita, o ideal grego de uma parceria masculina. Testemunhos desse tempo descrevem-nos como amantes. Será que se tratava de uma relação sexual? No princípio, a noção grega de amor masculino baseava-se apenas na honra e no companheirismo. Homero escreveu acerca da relação entre Aquiles e o seu colega de combate, Pátroclo, como mais um exemplo de uma união que respeite este ideal heróico masculino. Um dos aspectos-chave que está patente nos mitos acerca destes casais heróicos é o facto da relação ser mais importante que tudo o resto, mais do que qualquer outra relação, mais do que a própria vida. E isto é algo sobre o qual Aquiles fala constantemente a Pátroclo. Eles querem ser enterrados juntos e que os seus ossos sejam misturados na mesma urna. É uma devolução absoluta que faz com que as pessoas estejam preparadas para morrer pelo seu amante. Esta relação masculina ideal, representada pelos heróis da mitologia grega e por Armódios e Aristógitos, era certamente mostrada como não sexual nos primeiros tempos da democracia. A paixão existente nestas relações é nos difícil de compreender, mas para os soldados gregos do século IV a.C. fazia todo o sentido. O tipo de relação que se tem durante a juventude e na Grécia a juventude prolongava-se até aos 30 e poucos anos para a maior parte das pessoas, essa era a parte mais importante das suas vidas. Tinha-se, portanto, uma relação com um homem durante os anos de soldado em que se combatia pela comunidade e, em muitos casos, essa era a única relação que se tinha porque se morria. estes laços íntimos eram vitais para o sucesso do exército. Durante mais de 200 anos, o poder grego dependeu da lealdade absoluta dos seus soldados ao Estado e aos seus companheiros de armas. Um dos mais temidos e bem-sucedidos exércitos da Antiguidade era conhecido por Bando Sagrado de Tebas, 150 pares de companheiros unidos num único e intrépido batalhão. Ninguém conseguiria idealizar uma melhor força de combate do que um punhado de tais homens lutando lado a lado. Um parceiro preferia morrer do que ver o seu amado a abandonar o seu posto. Além do mais, só os amantes sacrificam as suas vidas um pelo outro. Mas quando o Bando Sagrado de Tebas foi derrotado, dois séculos mais tarde, no ano 338 a.C., rebentou o escândalo, pois veio a saber-se que estes amantes tinham sido realmente amantes no sentido literal. Em 200 anos, a devoção fraternal de Hermódios e Aristógitons tinha sido substituída pela paixão física do Bando Sagrado de Tebas. O que terá estado na base desta mudança de atitude? A resposta pode ser encontrada no Gimnasium. A palavra grega Gimnos significa nu e Gimnasium significa local onde as pessoas se despem. Era aqui que os filhos dos bons atenienses eram ensinados desde os 7 anos de idade a procurar a perfeição, quer a nível mental, quer físico. na ilha de Delos existe uma cidade inteira preservada e habitada desde a antiguidade. Era uma cidade típica da região mediterrânea da época. As casas, os edifícios públicos, a ágora e no coração da cidade e da cultura o Gimnasium. É um dos edifícios que faziam parte de uma cidade e se um local não tivesse um Gimnasium não era considerado uma cidade. Como tal, era um dos aspectos definidores de uma cidade. E era definidor porque as origens da competição atlética e da preparação de uma pessoa no Gimnasium vinham da disponibilidade que os homens tinham para o serviço militar. Nigel Spiva ensina História de Arte na Universidade de Cambridge. Ele defende que aquilo que começou por uma necessidade militar de preparação física evoluiu rapidamente para uma espécie de culto do corpo. Os vasos mostram a realização de concursos de beleza masculina no Gimnasium. Os juízes observariam um desfile de indivíduos e existem provas de que eram literalmente avaliados com compassos. Vemos por vezes imagens de vencedores em vasos em que eles usam fitas à volta das suas partes vencedoras. Se alguém tivesse um belo par de pernas viam-se fitas à volta das pernas ou se o bíceps estivesse no ponto eram enrolados com uma fita. Era como se o homem ideal fosse criado para a apreciação masculina. A educação no Gimnasium esculpia as mentes dos rapazes tal como os seus corpos. Os dois eram indivisíveis. O rapaz mais atraente era considerado o mais inteligente. Mas também precisava de ser ensinado por um homem mais velho. Sabemos que o facto dos homens mais velhos terem amantes masculinos mais novos era uma parte muito importante da sociedade grega. Isso era visto como algo de importante por parte dos jovens pois significava que tinham um mentor a alguém que os ensinasse sobre as coisas sobre a sociedade para os ajudarem a crescer a tornarem-se responsáveis e a integrarem-se na sociedade. Esta relação entre o rapaz e o seu mentor era frequentemente sexual e inteiramente aceitável. As relações sexuais com crianças muito novas não eram toleradas mas assim como as raparigas se casavam por vezes com a idade de apenas 11 anos um rapaz passava a idade adulta assim que alcançasse a puberdade. Grande parte das relações eram sexuais no sentido em que o homem mais velho se sentia excitado pelo rapaz e queria ter sexo com ele e faziam e os rapazes em questão tinham tendência para ser muito passivos e fingiam não reparar naquilo que se estava a passar. Apesar de não existirem leis contra o sexo anal as pinturas nos vasos mostram que o homem mais velho o mentor se satisfazia entre as coxas do rapaz. Grande parte das imagens da atividade sexual deste período chegam-nos de taças que eram usadas em festas frequentadas apenas por homens chamadas simpósia. Tinham lugar nas casas dos homens com as mulheres e as filhas mantidas trancadas noutra parte do edifício. Esta imagem pertence a uma série de imagens que ilustram destes típicos encontros. A primeira imagem mostra os homens reclinados. A imagem seguinte mostra a chegada do convidado de honra. Um rapaz nu. Segundo o procedimento o homem mais velho abordava o pai do rapaz por quem sentia a atração e dizia-lhe vou organizar um simpósio e gostava que o seu rapaz estivesse presente como convidado de honra. Vão lá estar todos os meus companheiros podemos avançar com isto? E era tudo organizado de forma legítima. O anfitrião mandava fazer peças de louça especiais mostrando imagens do adolescente e gravadas com o seu nome e a palavra Kalos que significa ele é belo. Os vasos poderiam também mostrar o tipo de coisas que os convidados mais velhos gostariam de fazer com o rapaz. Os homens mais velhos queriam estar perto dele para poderem conversar agradar e mais tarde talvez fazer algo mais mas queriam essencialmente estar perto daquele objeto de beleza mas as coisas eram francas e ninguém negava que o convidado só ali estava porque possuía uma grande beleza. O ambiente sexual que se vivia no simpósio era igualmente um fórum para debates intelectuais. No seu livro O Banquete o filósofo Platão discute a natureza do amor e do sexo onde para ele o amor entre um homem e uma mulher era puramente físico secundário em relação ao amor espiritual e superior que podia existir entre dois homens. Ambos desejam uma relação duradoura uma parceria para a vida. Mas Platão estava ultrapassado. Ele defendia um amor não sexual entre homens como o de Hermódeus e Aristógitons. mas Atenas e a Grécia tinham mudado. No espaço de 200 anos a cultura de um idealismo heroico e comedido tinha sido substituído pela cultura do gimnasium. A beleza carnal a beleza do corpo do homem era o novo ideal esculpido em pedra e em carne. Do início da democracia no final do século VI antes de Cristo até ao fim da democracia no final do século IV antes de Cristo ocorreu uma mudança em que as relações eram vistas como um modelo aristocrático de união entre homens uma relação boa muito positiva um dos pilares da cidade para passarem a ser algo que estava a destruir a cidade algo que mais se assemelhava a uma máfia gay penso que os gregos não teriam problemas em reconhecer esse tipo de expressão. Os homens recorriam a outros homens porque o casamento não passava de um acordo. As mulheres privadas de educação limitadas e fechadas em casa pouco tinham para oferecer ao marido em termos de companheirismo estímulo intelectual ou aventuras eróticas. O seu papel era apenas o de produzir mais cidadãos do sexo masculino. Mas havia um outro tipo de mulher ateniense uma mulher que podia oferecer amor sexo e conversa a um homem a prostituta. No final do século IV antes de Cristo Atenas era dominada por uma mulher. O seu nome era Frin e tornou-se famosa em resultado da sua relação pública com o célebre escultor Praxiteles. Frin era uma prostituta. Na antiga Grécia a prostituição era legal. Os preços eram definidos pelo Estado e as prostitutas eram taxadas. Os bordeis eram tidos como um serviço público necessário e em Atenas tal como noutras cidades situavam-se no exterior das muralhas da cidade. Este local era conhecido como o Kerameikos. O seu nome provém das olerias que aqui prosperaram. Aqui viviam os oleiros e as prostitutas. Assim que saía da cidade havia um bordel. Toda esta área estava cheia de prostitutas. Não só mulheres mas também homens vestidos com tecidos finos e transparentes para tentarem atrair clientes. Muitas das prostitutas eram escravas ou mulheres trazidas como troféus da guerra mas algumas vinham de famílias atenienses caídas em desgraça. As prostitutas eram classificadas com preços para todos os bolsos. Na base havia as prostitutas de bordel e de rua. No meio tínhamos as prostitutas contratadas que eram escolhidas para os simpósios para atuar. ficar em música ou conversar com os homens e no topo estavam as meretrizes associadas a pessoas muito importantes que podiam ser muito ricas e poderosas. Estas prostitutas da classe alta que funcionavam como cortesãs tinham o nome de héteras. Frine, inteligente e bela chegou ao topo chegou ao topo da sua profissão tendo-se tornado na hétera mais bem-paga e famosa da época. Era incrivelmente rica. Quando Alexandre o Grande saqueou a cidade de Tebas no ano de 336 a.C. ela ofereceu-se para pagar a reconstrução das muralhas da cidade na condição que fosse colocada uma inscrição dizendo Alexandre pode ter derrubado estas muralhas mas Frine a cortesã voltou a reerguê-las. Mas Frine dava mais importância ao estatuto do que ao dinheiro. O estatuto permitia-lhe controlar a sua própria vida e a dos seus clientes. Concedeu-lhe a liberdade para se comportar de formas totalmente proibidas às esposas dos seus clientes. As boas esposas eram modestas silenciosas Frine podia provocar seduzir e conversar com os clientes não como uma concubina submissa mas como uma mulher abastada de destaque e com poder. O facto de as esposas não serem amigas dos maridos deixava um imenso vazio de intimidade feminina que era preenchido pelas ateras. Elas seduziam e conversavam e os homens passaram a ter uma devoção amorosa diferente. O primeiro tipo de romance heterossexual começou a aparecer com as prostitutas. O caso amoroso entre Frine entre Frine e o escultor Praxiteles era o exemplo máximo de algo que tinha estado ausente na Atenas da Antiguidade o amor romântico e heterossexual. Foi ela que serviu de modelo para a estátua da Afrodite a deusa do amor de Praxiteles a primeira estátua de uma mulher nua no mundo clássico. Ela tornou-se um símbolo público do próprio amor. As restantes mulheres de Atenas tinham apenas uma ínfima parte do tipo de liberdade de que Frine usufruía. Uma vez por ano as esposas e mães recebiam permissão para saírem de suas casas e participarem num festival religioso. Era um evento apenas de mulheres que celebrava a fertilidade da terra como um festival da colheita. As mulheres ofereciam presentes a Demeter a deusa da agricultura na esperança de promover a sua própria fertilidade. Nancy Bucaydis tem vindo a escavar e a estudar o santuário de Demeter aqui em Corinto a sudoeste de Atenas. Penso que o mais interessante de tudo isto é que apesar de sabermos que na Antiguidade Clássica e no geral as mulheres eram marginais no campo da religião elas podiam expressar-se. Quando Nancy escavou os santuários frequentados apenas por mulheres descobriu um complexo de pequenas salas de jantar ao estilo das salas de simpósios com bancos reclinados à volta das paredes. ao contrário dos homens na Grécia Antiga as mulheres não costumavam comer deitadas em poltronas mas em pé. Estes bancos mostram que durante alguns dias as mulheres se comportavam como os homens. Penso que servia para mostrar a sexualidade das mulheres. Penso que se reclinavam e agiam como os homens e ao mesmo tempo julgando por aquilo que sabemos de Atenas contariam piadas ou cenas e divertiam-se com elas. A oportunidade para se encontrarem conversarem e interagirem com outras mulheres seria certamente bem-vinda funcionando como uma interrupção do controle dos seus maridos e do isolamento doméstico. Mas o festival também tinha um lado religioso sério. Ao que parece as mulheres usavam-no como uma oportunidade para recuperar algum controle sobre os seus corpos. Lúcia Nixon estudou as várias plantas que as mulheres escolhiam como ofrendas à deusa neste festival. Estas plantas longe de promoverem a fertilidade eram escolhidas para fazerem exatamente o contrário. Isto é uma romã. As quatro plantas oferecidas com maior frequência à Demeter eram romãs conhecidas pelas suas propriedades contraceptivas pinho e poejo para provocar abortos e folhas de árvore da castidade que se julgava regular em os períodos menstruais. Se pensarmos que as mulheres gregas eram capazes de controlar as suas vidas reprodutivas a seu belo prazer desde o início da menstruação até à menopausa isso teria enormes consequências na sua atitude em relação ao sexo. Se uma pessoa estiver constantemente preocupada com a possibilidade de ficar novamente grávida de forma demasiado rápida sabemos que isso irá influenciar toda a sua atitude em relação ao sexo enquanto se pensar que não precisa de engravidar a não ser que o deseje isso já será uma grande melhoria na sua vida. Independentemente do sucesso destes remédios a sua popularidade mostra que estas mulheres não eram tão zelosas como os seus baridos se esperariam. Grande parte da cerâmica que retrata estas mulheres ao contrário das prostitutas mostra esposas recatadas e obedientes a tecerem lã a cuidarem de crianças e a comerem sozinhas. Mas as peças de cerâmica feitas para uso específico das mulheres mostram um cenário diferente. Um dos aspectos fascinantes acerca destes vasos é o de que as mulheres são mostradas em grupos grupos de mulheres que surgem vezes sem conta. Podem estar pintadas de forma bastante sensual não estou a sugerir tratar-se de cenas de lésbicas mas ao olharmos para as imagens ficamos com uma forte impressão da sensualidade das mulheres mostrada num contexto exclusivamente feminino. No final do século IV antes de Cristo as mulheres pareciam estar a libertar-se desafiando o seu isolamento e uma das principais instigadoras desta mudança de atitudes foi Frine a cortesã. Ao pousar para a estátua de Praxiteles de Afrodite Frine derrubou séculos de preconceitos era a primeira estátua nua de uma mulher mostrava a forma feminina como desejável aos olhos de hoje ainda transmite uma sensação de submissão mas para os atenienses era o símbolo claro de mudança o início de uma transformação gradual em direção a uma maior liberdade para as mulheres tanto assim foi que na última obra de Platão intitulada as leis ele sugere que as mulheres possam exercer funções extramaritais dez anos depois de darem à luz mas a arte e a literatura refletiam mudanças políticas ainda maiores a sociedade ateniense e os costumes sexuais que dela faziam parte estavam a desaparecer esmagados pelos exércitos macedónios de Alexandre o Grande o império mediterrânico do final do século IV antes de Cristo era o império de Alexandre o Grande o seu reino cobria grande parte do mundo conhecido a sua conquista de Atenas traduziu-se no fim da democracia os cidadãos masculinos deixaram de exercer cargos políticos e legislativos passando a ter mais tempo para estarem com as suas famílias os homens passaram a estar mais preocupados com o seu papel na comunidade o que se compreende dado que eram cada vez mais afastados dos seus anteriores cargos pois a democracia tinha de certa forma chegado ao fim estavam portanto muito mais dispostos a aceitar e admitir que tinham aspirações pessoais que podiam envolver o lar a vida familiar e por conseguinte começam a surgir expressões muito mais convincentes de amor pelas mulheres durante este período do que anteriormente As famílias começaram a viajar para os locais mais longínquos do Império de Alexandre até ao Egito Roma e Palestina Horizontes mais amplos e a influência de culturas estrangeiras tiveram um profundo efeito sobre as expectativas das mulheres Existem imensas fontes que nos relatam encontros e passeios de mulheres com os seus amigos pela cidade e vai surgindo gradualmente a ideia do desejo de paixão que as mulheres queriam que levasse ao casamento O exemplo mais óbvio está presente em algumas das comédias tardias onde a história típica é do rapaz que conhece uma rapariga apaixona-se por ela por várias razões sociais não lhes é permitido casar mas no fim o verdadeiro amor prevalece e eles conseguem casar-se Era impensável haver este tipo de peça no tempo da Atenas clássica Uma história popular da época conta que um jovem soldado de uma boa família visitou o templo de Afrodite onde a estátua de Praxiteles fora colocada Com o passar do tempo a sua devoção à deusa do amor transformou-se numa paixão ardente Por fim a imensa tensão provocada pelo seu desejo transformou-se em desespero quando o sol se afundava no horizonte Ele esgueirou-se por trás da porta permanecendo escondido no interior do espaço sagrado Foram descobertos os vestígios dos seus atos de luxúria quando a luz do dia regressou Na deusa era visível a mancha que provava os traumas a que tinha sido sujeita A história é um tributo apaixonado ao poder icónico e contínuo da estátua de Frina e é significativamente uma história de amor uma história de amor heterossexual que nunca teria sido popular nos primórdios de Atenas Quando os romanos invadiram a Grécia no século II antes de Cristo este tipo de amor o amor romântico e heterossexual que conhecemos hoje de mil e uma canções pop obteve um papel ainda mais central Os romanos adotaram a maior parte dos aspectos da cultura grega as jantaradas intelectuais frequentadas apenas por homens a educação dos seus filhos em gimnásios a arte e a arquitetura Mas também levaram para Roma o novo ideal romântico do amor heterossexual As mulheres já não eram reclusas privadas de sexo destinadas apenas à procriação e os homens tinham a oportunidade de alargar as suas conquistas sexuais passando a incluir mulheres cidadãs Em contraste com o medo maníaco da sexualidade feminina demonstrada pelos primeiros atenienses os manuais sexuais romanos descrevem o orgasmo feminino como algo que todos os homens deviam tentar conseguir O clímax do amor nunca deve ser apressado mas trabalhado com gentileza prolongando o ato As partes que uma mulher gosta de sentir acariciadas uma vez encontradas acariciais mesmo que confrontado com modestos protestos A luxúria era um tema comum na literatura romana mas a antiga distinção grega entre luxúria e amor verdadeiro tornara-se tão indistinta como hoje A ilha grega de Delos foi colonizada pelos romanos durante as escavações foi encontrada uma coleção de pequenas estátuas romanas chamadas a simple de mata em algumas casas Estas imagens representam uma fusão dos corpos masculino e feminino durante o ato sexual Trata-se de objetos eróticos e domésticos que pertenciam a casais unidos maritalmente Ao olharmos para estas esculturas e para a forma como algumas delas foram feitas a partir da mesma pedra é-nos sugerido que o êxtase da relação sexual ocorre quando se sente que encontramos a nossa outra metade com a qual estaríamos dispostos a ir até à morte A popularidade destas estatuetas por todo o Império Romano parece apontar para uma grande mudança de valores afastando-se do velho modelo grego do casamento Aponta para uma parceria da quiscência mútua um casamento baseado no amor e não na propriedade política ou procriação Alguns lá fora e é nisto que as agências de namoro apostam constantemente no mundo de hoje Alguns lá fora está o nosso destino Para uma mulher trata-se do homem perfeito e não um namorico passageiro É o homem perfeito que está lá fora à espera de ser Se uma mulher solteira romana chegasse a encontrar o seu homem ideal pelo menos a sua recompensa era melhor do que havia sido para as suas congéneres gregas com os seus casamentos combinados Não era invulgar os proprietários de terrenos ricos romanos colocarem estátuas de si próprios nos seus jardins da frente Em Delos existe uma casa romana que exipe uma estátua não apenas do marido mas também da esposa e os registros mostram que foi ela que a pagou As mulheres eram muito mais respeitadas em Roma do que na Grécia No mundo grego as mulheres ocupavam o mesmo lugar na sociedade que as crianças e os escravos eram vistas como objetos por seus maridos enquanto no mundo romano as coisas eram bastante diferentes as esposas eram respeitadas as mães eram tremendamente respeitadas e a matriarca romana era uma figura de relevo na sociedade romana No tempo de Augusto que se tornou no primeiro imperador romano no ano 31 a.C. existem indícios de que as mulheres eram aceitos no mais masculino dos enclaves o simpósio Num fresco de uma casa de Pompeia as mulheres não servem os homens não parecem particularmente submissas vemos-las a comer beber e conversar Porém a igualdade à mesa não constituía uma base de poder Fora de casa Roma continuava a ser uma sociedade patriarcal decidida em conquistar o mundo O imperador Augusto sabia que precisava de cada vez mais cidadãos romanos para manter os cargos de Estado no Império cada vez maior Para tal promulgou uma série de leis encorajando os cidadãos a casar com outros membros da mesma classe produzindo assim hordas de descendentes de alto nível puro sangue e de preferência do sexo masculino Este simples ato do imperador assegurava que o código de dupla moral da Grécia Antiga era mantido vivo no Império Romano As esposas podiam ter conquistado um maior respeito mas continuavam a ter de ser respeitáveis e os homens podiam continuar a fazer o que lhes apetecesse As mulheres tinham um estatuto muito mais elevado no mundo romano mas isso não veio alterar a questão das relações sexuais Não podiam usar a sua melhor posição na sociedade para restringir a sexualidade masculina Essas práticas continuavam praticamente inalteradas Na Grécia Antiga os homens ocupavam o papel central no grande drama do amor e do sexo As mulheres foram excluídas durante séculos No tempo dos romanos o amor entre um homem e uma mulher tornou-se no ideal romântico apesar de as mulheres continuarem a ser cidadãs de segunda classe Marido e mulher podiam finalmente desfrutar do sexo mas os homens continuavam a ter toda a liberdade que a quisessem Se este estado de coisas nos parece dolorosamente familiar é porque para além das estradas e dos aquedutos faz parte do legado que os romanos deixaram ao mundo um legado com o qual ainda vivemos hoje Versão portuguesa via satélite e os romanos